A Bahia lidera a produção de coco no Brasil Mesmo assim, precisa lidar com desafios para ampliar ainda mais essa produção Um encontro com membros da cadeia produtiva do fruto foi realizado para orquestrar ações e buscar soluções para o setor Nossa pauta aqui hoje é discutir da forma mais adequada da gente aumentar a produtividade por hectare bem como manter a Bahia como zona livre de algumas doenças que atacam o pé de coco e também prejudicam bastante a produtividade A Bahia hoje é o maior produtor de coco do Brasil Nós temos 80 mil hectares e produzimos a quantia muito boa de quase 600 milhões de frutos Um encontro contou com a participação de gestores, inclusive de outros estados e empresários produtores de toda a cadeia da semente, passando pelo fruto e chegando ao produto final como a água de coco e o coco desidratado O que a gente precisa é fortalecer essa cadeia produtiva que é tão importante não só aqui na Bahia, como no Nordeste, no Rio Grande do Norte não é diferente na geração de emprego, renda para o nosso povo e para nossas economias Nós estamos tendo muito problema de importação de água de coco e coco seco lá de fora nos países principalmente asiáticos e isso está enfraquecendo o poder de venda aqui dos produtores da Gino E aí